Olá meus caros amigos e amigas, seguidores do canal Acelera Export. Esse vídeo eu quero começar agradecendo a vocês que já seguem esse canal. Nós chegamos a marca de 10 mil inscritos aqui. E sem dúvida nenhuma é uma marca para o mercado do comércio exterior significativa. E vai aqui o meu abraço, meu muito obrigado a você que se inscreveu no canal, está certo, prestigiou, interagiu conosco. Realmente são 7 anos de trabalho e você tem prestigiado. Muito obrigado, tá? E você que está chegando aqui agora, aproveite, se inscreva, faça como os 10 mil inscritos. Aqui nós já temos mais de 10 mil e você está convidado. Aqui você tem mais de 700 vídeos de vários temas, são várias playlists para você que quer exportar, importar. Você que quer entender o processo, aqui é o canal para você, tá bom? E no dia de hoje, pessoal, nós vamos explicar um assunto muito importante que é a proteção do seu dinheiro, que é o RED. O que é o RED? RED é cerca, cerca de proteção. É um termo em inglês que significa proteger, tá? Para proteger do quê? Proteger da variação cambial. Porque nós podemos fazer o câmbio, certo? E no momento que você faz o câmbio, ok, está em reais, está protegido. Agora, quando você vende uma mercadoria e você tem que entregar daqui a 30 dias, daqui a dois anos, tá certo? Daqui a um ano. Então, quanto que vai estar esse câmbio? Você não precisa adivinhar, porque ninguém sabe, mas existem estratégias para você proteger o seu dinheiro, da sua exportação, da sua importação, e isso chama de RED. É isso que nós vamos ensinar para você hoje, resumidamente. Obviamente não vamos esgotar o assunto, mas você vai entender bastante. E eu anunciei no vídeo passado, tá? Que nós fechamos uma parceria com a Cambionet, e nós somos correspondentes bancários da Cambionet, e você pode fechar suas operações de câmbio conosco. Em breve vai ter um link onde você vai poder fazer o cadastro. Mas, por enquanto, mande um e-mail para contato.arroba.acelerexport.com Nós vamos mandar uma ficha de cadastro, e você vai poder fechar câmbio com a nossa Cambionet. E qual o benefício? São as melhores taxas, pessoal. E a Cambionet é uma das top 100 maiores corretoras de câmbio do Brasil. Então você vai poder fechar câmbio com quem realmente tem representatividade, boas taxas para oferecer para você, tá bom? Então, logo após a vinheta, fica com esse super vídeo. Como fazer o hedge das suas exportações e importação. Fica no vídeo até o final. Então, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje. Vamos entender como é que a gente pode proteger seu rico dinheirinho da variação cambial, tá? E uma das formas é através das operações de hedge. Mas o que significa hedge? Hedge é uma palavra inglesa, tá? Que significa cerca. Cerca. A cerca de proteção. Então, esse é o conceito. Proteger. Proteção do seu dinheiro. Por isso chama hedge. Tá? Mas como é que você protege? Hedge, primeiro, o hedge você pode fazer para exportações, mas também você pode fazer um hedge para as suas importações. Importações. Agora, como você faz isso? Então, primeiro vamos entender como você faria um hedge para exportação, tá? Um hedge para exportação. No hedge para exportação, você quer evitar que aquela exportação que você vai fazer se proteja com relação à desvalorização, tá certo? Do dólar. Então, se o dólar, vamos dar um exemplo, tá? Você fechou uma operação 5,40 e ele cai para 5,05 e esse é um exemplo real do momento, tá? Há uma semana ou a taxa do dólar estava mais ou menos 5,05. Hoje está em 5,40. Se isso acontece e cai, você perde dinheiro. Então, você pode fazer um hedge para proteger essa variação cambial. Como você faz isso? Uma corretora de câmbio que tem acesso a B3, a Bolsa de Valores, pode, por exemplo, investir num título chamado NDF, tá? NDF. Esse é um título que está disponível na B3 e a corretora, através de uma garantia bancária de aproximadamente 30%, compra esse papel e fixa a moeda. Então, imagine que hoje você feche uma exportação e a taxa está 5,40. Você faz um hedge com base num título NDF, acabou. Se daqui a 30 dias cair para 5,05, tá? Você está protegido. Olha que beleza. Outra forma de você fazer é através dos swaps, swaps cambiais. O que são os swaps? São títulos que o Banco Central Brasileiro faz justamente para proteger as reservas cambiais brasileiras ou da desvalorização do real, como está acontecendo agora. Então, ele faz um swap cambial tradicional para proteger as reservas brasileiras. Ou também existe, quando o dólar está se desvalorizando e o real se valorizando, o que ele chama de swap cambial reverso. E aí, tanto um como o outro, o Banco Central coloca na B3 e o seu assessor de câmbio te dá essa opção e você defende a sua exportação. Entendeu? Essa é uma forma. Tudo isso são formas de hedge para proteger a sua moeda, a sua operação dessa variação. E no caso da exportação, a gente está falando do hedge da moeda. Você está protegendo a moeda. Agora, você também é para algumas commodities agrícolas, por exemplo, como o café, como o algodão, como o açúcar. Você também pode fazer um hedge do produto, tá? Você pode fazer o hedge do produto, da commodity, porque o produto sofre variação de custo, tá? Então, se você é uma trading company e você está comprando o produto e varia o custo desse produto, você também pode fazer para alguns tipos de commodities o hedge do produto. E aí, tanto você pode proteger os seus custos de aquisição, como o que eu expliquei anteriormente, a proteção da moeda, do câmbio, tá bom? E aí, para a gente fechar, eu agora vou explicar para vocês, tá? O quarto ponto, o hedge na importação, que é basicamente a questão cambial. No caso da exportação, você tem como fazer o hedge até do produto para alguns casos. Agora, no caso da importação, você vai evitar perdas como está acontecendo exatamente agora. O real se desvalorizando abruptamente, certo? E a sua importação ficando mais cara. Imagine que você fechou um negócio de importação há 10 dias. E vai receber no final do mês, tá? Com a taxa de variação absurdamente elevada, você vai pagar mais caro. Você também pode fazer um hedge com as opções que eu expliquei, como o NDF ou um swap. O seu assessor bancário, ele sabe, tá? A sua corretora de câmbio especializada, sabe te orientar e te dar essas opções. E você vai optar, vai contratar aquele hedge que mais seja adequado, que te dê mais segurança, com a melhor taxa para você proteger o teu rico dinheirinho. Você entendeu, pessoal, qual é o conceito de hedge? Existem outras formas, tá certo? De você fazer, mas no vídeo de hoje é isso que eu queria explicar para ele não ficar muito longo. Gostou do conteúdo? Se você gostou, dá teu like. Interaja conosco. Diga o que você achou. Sugira temas. O que você gostaria de saber, seja assuntos da área de câmbio, da área de logística, da área de marketing, da área de produção, de qualidade. Qual o assunto que você gostaria de saber para você realizar melhores exportações e importações. Tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo e eu mando um abraço. Sucesso a todos. Tchau, tchau.